Luciano, fiz um curso de perícias, quero me inscrever no edital do Banco do Brasil, mas não tenho modelo. Como é que eu vou mandar para o Banco do Brasil sem modelo de laudo? Chega de conversa mole, de blá blá blá. Eu resolvi abrir os modelos de laudo 100% editáveis que eu uso na minha empresa. Kit perito avaliador. Mas o que eu vou receber com o kit perito avaliador? Modelo de laudos de avaliação de imóveis 100% editáveis da capa aos anexos, incluindo planilhas de cálculos do seu modelo. Uma planilha de tratamento de fatores e uma planilha de inferência estatística. E mais, um e-book. Esse manual, os 7 passos como elaborar um laudo de avaliação segundo a norma. Outro e-book, exemplos de cases e laudos de avaliação. Kit perito avaliador é um modelo de laudo, duas planilhas de cálculo, um e-book de 7 passos, de como elaborar o laudo, tutorial das planilhas e um bônus surpresa. Garanta já o seu. Clique embaixo e saiba mais. Clique aqui embaixo para saber mais. Corre que as vagas estão limitadas, hein?